alô amigos bem vindo a mais um vídeo aqui do canal galo de campina do nordeste dando mais um aquecimento aqui escampina ali eu já posso considerar ele fora de muda e perceba gente que a gola voador voadeira aqui onde eu estou com escampina perceba que eu coloquei um puleiro na parte de cima ok porque foi que eu fiz isso porque esse campina ele é um campina que gosta de voar mas ele estava voando demais só voando um lado para outro e um lado para outro e um lado para outro eu coloquei aquele puleiro na parte de cima para diminuir diminuir os voos que ele dá certo esse campina ali ele já está praticamente aí um bom tempo já eu acho que uns 15 dias já fora de muda acabando de enxugar muda e estou começando a fazer os primeiros testes nele aqui para ver o que é que vai acontecer né vou me aproximar dos campinas agora gente preste atenção sim aí muita gente perguntando aí Rosnaldo meu campina está mudando posso estar dando rela no meu campina ele está mudando posso encostar as gaiolas posso mostrar para outro gente é o seguinte foder pode passarinho é seu você faz dizendo o que quiser agora não deve você não deve fazer isso aqui com passarinho que está mudando não importa se nenhuma qual a intenção não mas meu passarinho ele está mudando ele é pronto para tudo onde eu coloco ele canta eu coloco ele no mato ele dá certo eu dou rela observem aí gente como é que estão esses campinas esse campina está ficando varado mesmo mas ele precisa subir essas asas ele precisa colocar as asas igual a isso aqui as asas para trás o galho de campina gente quando está ficando pronto para uma briga as asas dele ficam cruzadas por cima das costas dele as asas não ficam baixas o comportamento do galho de campina é diferente do azulão o azulão ele baixa as asas a ponta das asas já o galho de campina não ele precisa cruzar as asas as asas precisam estar cruzadas para que ele esteja em ponto de disputar qualquer briga qualquer briga mesmo o galho de campina ele precisa estar com as asas cruzadas por cima das costas está certo? então esse campina ali vocês estão vendo aí ele sai de muda mas ainda não está pronto você vê que ele foi relou lá bem com o outro foi para a tela desceu com raiva mesmo mas o que é que acontece? ele precisa cruzar as asas por cima das costas dele então sinal que o seu galho de campina vai estar fogueando além de estar chamando alto e batendo fogo ele precisa estar com as asas por cima das costas preste atenção nesse galho de campina aqui vamos observar as asas desse galho de campina todas as asas as duas asas dele estão por cima das costas já esse ali ele coloca como ele colocou agora as asas por cima das costas mas desceu as asas de novo significa que ele está meio pronto entendeu? ele foi mas talvez aí na primeira pegada se eu aproximar as gaiolas gente aí talvez essa gaiola voadora aqui puxe no pé dele e ele vai chiar aí e com isso pode perjudicar o campina vocês vejam que eu deixei aí uma distançazinha de dois dedos três dedos está ali uma distançazinha significativa para evitar que ele se arranhe que ele que ele se vire esse aí no pé dele então na minha concepção um dos maiores sinais que o galho de campina está ficando pronto é cruzar as asas por cima das costas ele estando com as asas por cima das costas do campina ele está bem eu vou me aproximar deles aqui preste atenção observe como é que eles estão ficando eles estão eles estão se aprontando esse aqui já está pronto por vir esse campina aqui gente ele tem um diferencial quando ele está mudando esse galho de campina ele passa o dia soitando aqui vocês já viram muitos vídeos aí no áudio está sempre ele soitando ele passa o dia soitando depois desse rela aqui que eu nunca mais fiz isso ele vai passar ele vai passar a tarda soitando aí então o galho de campina sempre faz isso depois que faz um rela desse ele vai passar a tarda soitando ok então gente o galho de campina só pode ser considerado pronto se estiver com as asas por cima das costas desconfie se você for adquirir um galho de campina de um amigo e o galho de campina você chegar lá mesmo que esteja batendo fogo como esse aqui está eu tenho visto muitos vídeos aí em canais o cara falando do campina elogiando o campina o campina batendo fogo para outro e um com as asas baixas gente o bebedor ali não está deixando bem a gente ver as asas e falar vou vou virar a gaola aqui gente a posição para a gente enxergar melhor o que eu estou falando é bem que esse aqui da gaola voadeira o tempo todo com as asas baixas na tela esse campina que saiu de muda ele é tão bom quanto esse da gaola maior mas ele 15 dias aí fora de muda está perfeito está um campina com fogo muito bom mas as asas dele ainda estão baixas e isso na minha experiência eu não gosto disso porque ele está digamos assim não tenho medo de você mas não vou enfrentar digamos assim olha você é bravo mas não tenho medo de você não é mais ou menos isso que o campina está dizendo certo o poleiro caiu dificultou mais ainda o campino da gaola grande aqui o poleiro caiu eu não vou lá mexer eu estou já próximo de encerrar o vídeo então gente fica aí esse registro está certo galho de campina ainda que esteja batendo fogo mas com as asas baixas ele não está 100% viu muita alerta aí quando você for adquirir um campina está certo muita alerta quando você for adquirir um campina se você chegou até aqui ainda não é inscrito em nosso canal inscreve-se em nosso canal deixa aí o teu comentário teu like teu joinha aí embaixo está o instagram está o link do canal dicas de azulão e no demais gente um forte abraço fique com Deus tchau tchau